Quase 113 milhões de reais foram liberados este ano pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a Sudã, para a Amazônia Legal. Os recursos devem ser usados em obras e compra de equipamentos para o desenvolvimento da região. Responsável pela distribuição de recursos para a região da Amazônia Legal, área que corresponde a quase 60% do território nacional, a Sudã mantém cerca de 500 projetos em execução, mesmo durante a pandemia do coronavírus. E a intenção é aumentar os investimentos, como explica o superintendente do órgão. Para este ano, ainda esperamos aumentar esses números. Devemos chegar a 150 novos projetos e gerar recursos de aproximadamente 200 milhões de reais para a região. Um dos estados beneficiados foi o Tocantins, que recebeu mais de 60 milhões de reais. Foram entregues 220 máquinas e equipamentos, como retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas, a todos os 139 municípios do estado. O material deve ser usado na conservação e melhoria de espaços urbanos e rurais. A entrega foi feita pelo próprio ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Há uma necessidade cada vez maior de que os gestores públicos façam valer a investidura que tiveram os seus munícipes. Porque a aplicação adequada do recurso público, além de ser uma obrigação de quem administra, é também uma normalização de respeito por quem paga impostos. Obrigado.